Meus amigos, sem dúvida o Reddit é o maior social bookmark que a gente tem na atualidade. Lá a gente consegue trabalhar com subreddits que são basicamente grupos, onde as pessoas vão entrar e compartilhar o mesmo interesse. Como é o caso aqui desse subreddit ou grupo chamado Linux. Tem 723k de membros, então é compartilhado muita coisa. Muita coisa pode ser resolvida por aqui também. Ele é interessante, sem dúvida é uma plataforma interessante. Mas ele tem um grande problema. Ele trabalha com sistemas de rastreamento, então ele pega os seus dados, tem anúncios, trabalha também com sistema de anúncios para vender seus dados. E também ele é bem inchado, trabalha com JavaScript, todos esses problemas aí. É aí que eu quero te falar sobre um cara aqui bem interessante chamado LibreReddit. Com LibreReddit, ele é um front-end do Reddit. E toda a configuração ali que você setar vai ficar localizado na sua máquina. Ele vai trabalhar com um proxy para se conectar ao Reddit. Então todas as informações são enviadas através de um proxy. Ele é bem leve, ele não tem JavaScript. Então não vai ter anúncio, não vai ter rastreamento, não vai ter inchaço algum. Ele é bem rápido. Ele é privado, então ele trabalha com sistema de proxy, como eu havia falado para você. E todas as solicitações que o Reddit pedir, ele vai aí barrar essas solicitações. Porque vai ter um proxy ali mascarando tudo. Então a gente consegue trabalhar com instâncias. A gente consegue hospedar as nossas próprias instâncias. Inclusive, você pode instalar ele na sua máquina e trabalhar com ele localmente. Você não precisa de um servidor principal. Eu hospedei uma instância e é aqui que a brincadeira começa. Olha só, para você acessar a minha instância é libreddit.slackgf.com.br Não esquece o HTTPS. E aqui está a instância. Eu vou até limpar os dados aqui rapidamente. Na verdade eu vou entrar aqui. Ele vai estar limpo. Ele vai estar com essa interface para você. Então tudo que você setar aqui. A gente já está lá no News, no Hot. Nas coisas mais vistas. Quentes aí. Então tudo que a gente setar aqui vai ficar localizando na minha máquina. Se eu apagar o cache aqui. Ele vai limpar também as configurações. Primeiro passo é vir em settings aqui. Vou pôr aqui. Deixa eu ver aqui em tema. E eu tenho vários temas aqui para trabalhar. Eu gosto do tema aí o Nord aqui. O Nord é melhor para mim. Aqui no layout eu posso trocar do sistema de card para, por exemplo, compacto. Ele vai ficar os cards lá mais compactos. Quer ver? Ele vai mudar tudo. Ele vai ficar mais compacto. Ou eu posso trabalhar com clean também. Vamos dar uma olhada. Vamos atualizar aqui. Mais clean. Ou até mesmo o card que estava no início. Aqui é o padrão. Ele é maiorzinho ali. Cadê? Ele é um pouco maior. Então a gente consegue trabalhar de algumas maneiras. Aqui o HLS. Ele tem forma aqui. Ele vai usar o JavaScript. Então eu recomendo você não setar essa parte aqui. Tá bom? Vou deixar assim padrãozinho. E depois você seta conforme você quer. O código aqui ele vai enviar lá para o GitHub. Que é para você aprender a hospedar a sua própria instância. E o Reddit aqui é as configurações geral. Tá bom? Mas para fazer login e tal bonitinho. Mas eu vou trabalhar sem login. Porque eu gosto só de ler coisas. Então aqui galera. Eu vou dar um shirt aqui por exemplo. Eu vou entrar na comunidade self-hosted. Ele vai apresentar aí para mim. 160k de membros. Vou clicar aqui. Ele vai apresentar para mim coisas que são auto-hospedadas. O pessoal fala bastante nesse Subredit aqui. Vou dar um subscribe. E ele vai vir informações agora para mim. Eu posso descrever. Informações para mim aqui no meu feed. Vou clicar em Libre Edit. E já tem informações aqui para mim dar uma lida. Eu vou entrar aqui em Linux também. Procurar Linux na verdade. Aqui está o Subredit Linux. Vou me escrever aqui também que é algo do meu interesse. Então tudo isso o Reddit nem sabe que eu estou acessando. É bem interessante esse cara. Vou botar aqui também a minimalista. Minimalist que eu gosto também. A questão de minimalismo. Vamos ver se tem Subredit aqui. Era para ter. Ok. Ah, ele está aqui em Linux. Está buscando lá no tópico de Linux. Vou tirar aqui. E pesquisar sem o tal Linux aqui. Agora sim. Vou entrar aqui também. Tem os Brutalist. Website Brutalist também que é interessante. Eu vou tirar daqui o Shirt. Vou botar Brutalist. Brutalist Web Design. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui. Brutalist Web. Acho que é assim. Aqui ó. Website. Isso aqui também é um toco bem... Um cara bem interessante. Aí você vai seguindo o que você acha é do seu interesse. E o Libre Redit funciona dessa forma. Feeds aqui a gente pode também alterar entre os Subredits. Para ver o feed principal. O Home ou somente os Populares. Vou vir só aqui em Popular. Então eu consigo trabalhar dessa forma aqui. Galera. Eu queria realmente mostrar isso para vocês. Tudo que eu faço aqui para vocês. A gente tem servidor de IRC. Agora tem o Libre Redit. A gente tem servidor Golfer. E eu quero botar mais coisas aqui. Tudo para... Eu gosto de anonimato. Eu gosto de privacidade. Eu quero te dar mais privacidade. Eu tenho servidores aí que são potentes. Então eu estou hospedando justamente para você se beneficiar disso também. Então acesse. Use. Passa para os seus amigos. Use sempre com consciência. Porque eu faço aqui de coração para todo mundo. Tá bom? Então eu queria apresentar isso aqui. O link vai estar na descrição para você dar uma olhada. Agora é só você dar uma vasculhada. Porque ele funciona basicamente como o Redit. Ele é um Redit. Só que sem aqueles problemas todos que eu falei no início. Outra coisa. Acesse slackdf.com.br Vou botar até aqui em outro. Vem aqui em cursos com meu pacote ao vivo. E meus cursos ao vivo e os gravados estão em promoção. Os cursos ao vivo estão todos R$30 cada um. Todos com certificação no final. Eles vão começar logo logo. E a gente tem um pacote de curso de Linux aqui também. São 8 cursos. Mais 115 horas de curso. Com certificado no final e vitalício. Por esse valor aqui. Feito o pagamento aqui. Você manda o comprovante. E eu libero lá para você. Tá bom? Não esqueça. É um preço bem barato. Bem para ajudar geral aí. E espero lá na minha plataforma. E também no meu livro Redit aqui. Abração a todo mundo. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.